Olá, tudo bem com você? Como eu faço para realizar meus desejos? Saúde, dinheiro, amor, bem material, etc. Ou como eu faço para me curar da solidão, da dor, da doença? Como eu faço para melhorar a minha vida? Como eu faço para conseguir um trabalho, um emprego? Como eu faço para perdoar alguém? Como eu faço para me harmonizar com alguém? Como eu me reconcilio com essa pessoa? Como eu volto a viver o amor que eu tinha com essa pessoa e ela sentir isso por mim também? E Dineia, na mesa radiônica quântica eu consigo realizar todos esses meus desejos? É possível? Você também tem essa dúvida? Você quer saber? Então eu convido você a estar aqui comigo nesse vídeo do início ao fim. Eu vou estar falando sobre tudo isso. Quais são os requisitos? O que realmente a mesa radiônica quântica faz na realização dos desejos? A mesa radiônica quântica e do espaço Recrecia Online. Eu sou Idineia Romit, terapeuta holística, coach pessoal e operadora de mesa radiônica quântica. Realizo muitos e muitos atendimentos aqui pelo espaço Recrecia Online para todo o Brasil e fora do Brasil. Você poderá conferir os links dos meus atendimentos na descrição desse vídeo. Todo o meu objetivo do meu trabalho é desprogramarmos de todo o nosso lixo emocional e nos reprogramarmos na nossa melhor versão. Para que a gente possa, em pouco tempo, sem ficar sofrendo tanto, sem saber o que fazer, viver uma vida com maior qualidade. Eu aprendi isso. Eu aprendi, não é só porque eu aprendi e eu ensino. É porque eu vivenciei tudo isso. Como eu saio dessa amargura, dessa dor, dessa tristeza? Como eu realizo um desejo material? Como eu consigo dinheiro? Como eu realizo? Como eu crio dinheiro? Como eu crio saúde? Como eu crio harmonia? Eu aprendi tudo isso? Eu apliquei tudo isso na minha vida? Eu usei do tratamento de mesa radiônica quântica para comigo? Uso e tenho ajudado, sim. Então, eu quero passar para você essas dúvidas. Para tirar algumas dúvidas no sentido assim, às vezes há uma parte muito egóica nossa como ser humano que nós queremos dominar as coisas. Bom, eu quero esse bem material e eu simplesmente quero. Então, eu vou fazer uma mesa radiônica quântica para alcançar esse bem material. Está certo? Está errado isso? Não. Está certo. Está ok. Até o ponto do quê? Eu quero esse bem material, né? Ou eu quero esse dinheiro, esse emprego. Então, a Edneia faz uma mesa para mim porque eu preciso que aconteça isso na minha vida. E aí a Edneia faz a mesa. E aí a pessoa recebe toda essa energia divina, altamente poderosa. E aí a pessoa não se abre, ela não se fecha. Ela não se abre, ela se fecha, né? Para a vida, para alcançar esse objetivo. Como é que a mesa vai atuar e agir se a pessoa se fechou? Mas como se fechou se ela estava buscando por esse emprego, por esse dinheiro, né? E foi buscar até mesmo um tratamento? Porque a pessoa não está fazendo, às vezes, o que é dela fazer, né? E tem a intenção assim, não quero isso para me dar isso. Mas eu vou ficar agora esperando. Porque eu já cansei, não acontece nada, né? Eu quero que a mesa, então, faça isso para mim e eu vou ficar aqui esperando. Esperando, esperando até que aconteça o emprego, o dinheiro. Chega e diz, oi, sou o dinheiro, prazer, estou aqui na sua vida. Oi, eu sou teu emprego, estou aqui. Você quer ou não? Oi, eu sou o seu bem material, você quer ou não? Oi, eu sou a sua cura, a sua saúde. Você me aceita que eu entre no seu corpo e faça a saúde em você? Então, muitas vezes, é essa a compreensão que algumas pessoas têm. Que vão usar o tratamento para que chegue até elas. Mas eu não preciso fazer absolutamente nada. A responsabilidade é toda da idinéia, que faça, né? Ou toda desse trabalho da mesa, radiônica quântica. Então, a mesa age em conjunto. Ela é uma ferramenta maravilhosa, poderosa de cura, de renovação, de recriar, de ajudar a cocriar a vida. Eu sou grata por essa oportunidade de realizar esse tratamento. Mas é uma energia divina, de ascensão, né? Nós estamos aqui nessa frequência mais baixa e nós vamos acendendo, subindo a nossa consciência e a nossa energia. Nos melhorando. A mesa, ela atua para nos ajudar a realizar os nossos desejos, sejam eles quais forem. Mas que a nossa consciência se expanda e nós tornamos um ser melhor, melhor e melhor. Então, se eu quero um emprego, se eu quero um dinheiro, se eu quero a cura, se eu quero a saúde, eu recebo o tratamento, aquela energia fabulosa que entra ali. Que quando você ouve o áudio, quando você, antes de ouvir o áudio da sessão que realizou comigo, você já sente que alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou. Eu já estou diferente. Não sei nem identificar, entender o que é. Mas alguma coisa mudou. O que você faz? Às vezes as pessoas relaxam. Ai, que bom. Agora estou bem melhor. As coisas melhoraram. As brigas que estavam aqui em casa, melhorou. Está bem. Ah, agora, sei lá. Parece que entrou um dinheirinho ali, né? Já me acomodei aqui um pouco. Eu não vou fazer mais nada. Não, vou deixar aí. Daqui uns dias eu vejo aí se eu vou atrás do emprego, se eu vou atrás de empreender nisso, né? Ah, está tudo bem. Ah, está sim. Deu uma melhorada. Então, a pessoa relaxa. Não faz a parte dela. Não compreende o processo que deve estar indo buscar, batendo, buscando para que a porta realmente se abra. Porque agora, se já melhorou, se já aclamou as coisas, já trouxe uma harmonia, já trouxe uma paz, já trouxe um alívio, eu tenho que dizer, uau, então funciona, está funcionando. E sim, funciona. Então, o que eu faço? Nossa, é agora. Vou pegar essa energia que está em mim, comigo, e vou atrás de fazer o quê? Empreender para conseguir alcançar aquele bem material, elaborar, ok. Agora eu tenho mais clareza. Antes eu estava muito irritada, muito confusa. eu não sabia por onde começar. Agora tem umas ideias a mil surgindo em mim. O que eu faço? Vou colocá-las no papel, organizar. Eu preciso fazer isso, isso e isso. Como é que eu faço? Quanto tempo eu tenho para conseguir esse emprego? Quanto eu tenho para conseguir esse dinheiro? Como é que eu faço para sanar essas dívidas? Por onde eu começo? Será que eu tenho... Nossa orientação que a Diné passou é que eu devia fazer isso, buscar ganhar mais dinheiro, buscar ajeitar isso, buscar pensar assim e não dessa maneira? Quando aquele pensamento vem, porque a gente tem os pensamentos e eles não vão sair. Nós estamos aqui. Eu vou deixar ele me invadir ou eu vou comandar? Vai vir o sinal pela mesa, dizendo, olha o pensamento negativo. Você entendeu que você tem que mudar? O que você vai fazer? Peraí, dá tudo certo? Sim, agora eu vou fazer assim? Então, o que eu faço? Eu sempre falo nos vídeos e no tratamento, para que a gente possa realizar os nossos desejos, nós temos que estar em uma frequência de energia elevada, de amor, de alegria, de harmonia. Essas frequências, elas manifestam a cura, a saúde, a prosperidade, o dinheiro, o emprego, a harmonia, o amor e tudo de melhor que a gente quer. E a mesa radiônica quântica que recrisse e que realizo, ela proporciona isso, desprogramar essas energias baixas, negativas, de dor, dúvida, medo, indecisão, sofrimento, e tudo que estava ali, que você pensa, que você sente, que você acredita, as crenças limitantes, as programações dos padrões repetitivos, e te colocar nessa nova programação. Eu sou capaz, eu consigo, agora é assim que vai ser, vai dar certo, né? E algumas coisas imediatamente já se manifestam, já melhoram, harmonia, paz, o alívio, a dor some. Aí a dor sumiu, se a dor do joelho sumiu, desapareceu, o que você pode fazer? Ah, agora já melhorou, já está bom. Não! Se ainda está ali alguma coisa no joelho, o que você pode fazer para se ajudar? Nossa, vou passar, vou fazer orientação, de repente, que a Edneia me sugeriu aí, é natural, vou me determinar, vou começar hoje, agora, dia tal, até que realmente eu perceba que o meu joelho melhorou, né? O que você tem. Nossa, eu preciso empreender, buscar o meu emprego, vou colocar a data que eu quero esse emprego, até que dia? Não, mas a Edneia não falou que tinha data, fiz a mesa, então o emprego vai vindo. Então, quanto que você quer emprego? Ah, mas já entreguei os currículos, então vai de novo, perceba, será que é isso o caminho? Será que é isso? É aquilo? Né? E aí, ah, mas olha, foi rejeitado na entrevista de emprego, não aconteceu, ou aquele dinheiro não está entrando, estou fazendo tudo que para fazer não está dando certo, começa de novo, pensa de novo, elabora. A mesa, ela quer que você seja um empreendedor, depois de ser ativado, ela te motiva e ela te dá sinais no teu pensamento, para você agir como uma pessoa empreendedora, que não vai ficar no marasmo, que não vai se acostumar com uma pequena melhorazinha, um bem-estar, vai querer o mais, porque tem o mais em você. Então, é... E aí, se acontece alguma situação desagradável no seu dia a dia, você já desviu? Não funciona, não adianta, nada dá certo, nem tratamento de mesa, olha só, tudo desmoronou, estava tão bem, mas agora não está mais. Será que o tratamento parou de agir? Tem um vídeo aqui que eu falo do tempo que age o tratamento, é bem importante ouvir, assistir esse vídeo também. Então, será que parou de agir? Será que está agindo? Será que aconteceu o quê? Né? Então, você se deixou ir pelas vibrações baixas de pensamentos, sentimentos, da tua dor emocional com a situação que aconteceu. E às vezes foi só um sinal da vida, ajeita isso, você agora tem poder, você agora sabe empreender, você sabe ajeitar. Se a dor aumentou, qual é a orientação? Será que é um... que você tem para você se curar, se melhorar? O que você está fazendo? Será que você relaxou nos seus cuidados? Será que você não fez o que devia fazer? Né? Será que você não está descansando? Será que você deve descansar? Ou será que você está descansando demais? Então, tem os sinais que vêm como uma ideia, um insight de como você deve agir, o que está acontecendo, porque a mesa está ali te dando essa energia, o tratamento está ali ativado. Né? Mas, sim, ele ajuda muito nas situações. Mas você não pode mais se deixar ir com as velhas vibrações por causa de um acontecimento. Independente do que quer que aconteça, você tem que lembrar. Agora, eu não estou mais na velha programação. Eu assumi o comando da minha vida. E se eu assumi o comando da minha vida, eu entendi que para que eu manifesto os meus desejos junto com essa energia divina, altamente eficaz e poderosa do tratamento de mesa radiônica quântica que eu recebi, que a Edneia fez, do Recrise, o que que eu tenho que fazer? É empreender, não me deixar ir. Às vezes, é um teste da vida. Você está pronto ou você vai ficar no vitimismo, na dor, na lamentação. Mas eu não aguento mais, não está acontecendo, não está se abrindo, não fluiu, não flui isso, não tem. E aí você fica, estou entrando em depressão. Se você ficar nesta energia, você pega as velhas energias que são novas porque aquelas foram desprogramadas. Você pega novas energias que você estava acostumada e você não fica na nova energia. Não vai criando as novas energias para você. E aí, o que que você vai criar? Se você fica no vitimismo, o que que vai acontecer? Estava ali, de repente, o emprego para se chamar, estava ali o dinheiro para entrar, estava ali os clientes para acontecer, estava ali a sua cura acontecendo, você começa a ter de novo a dor, o sofrimento, as portas se fechando, não dá certo, a desarmonia, aí você já está nessa vibração, alguém fala uma coisa e você entende errado, já vai lá e discute, né? Já começa toda essa confusão. Por quê? Porque a vibração que você está emanando é uma baixa vibração de dúvida, descrença, medo, insegurança, né? Então, não tem que se deixar ir com essa energia, por quê? Essa energia não vai criar o teu bem material, a tua saúde, a tua harmonia, o amor, a felicidade, o teu bem material, o dinheiro, não vai. a energia que vai criar o teu desejo é a energia de amor, de harmonia, de confiança, de fé, de certeza, de confiança em você, nas pessoas, na vida, do teu empreendedorismo na sua vida, nas suas ações, no teu pensamento, no teu modo de pensar, de sentir, se comportar e agir na sua vida. A partir de ter recebido um tratamento de mesa radiônica quântica, o que eu faço agora, eu tenho que lembrar a minha nova versão. Então, eu vou me ajudar a estar nessa vibração. Acontece uma coisa desagradável, perceba os sinais e a mesa sempre, a energia da mesa sempre estimando os sinais. Olha, age assim, isso aconteceu para você não ir com isso, mas para você solucionar, resolver, perdoar, ajeitar, fluir, não se rebaixar, ver outra possibilidade, outro caminho. Vem esses sinais, não me diga que não, porque vem, eu sei que vem. E aí, é como você age com essa energia que está em você para te ajudar a realizar os teus desejos. Essa energia está aí, dizendo, se você vai, resolve, você é a pessoa de solução na sua vida agora. Então, as coisas realmente começam a avançar, começam a fluir, começam a dar certo. E aí, por quê? Você está na energia da compreensão, do entendimento, da solução, do amor, da alegria. E aí, realmente, você realiza os desejos. Automaticamente, né, é a frequência que realiza qualquer coisa, independente de um tratamento, é a frequência do amor, da alegria, da harmonia. Mas, nós, como seres humanos que somos, às vezes, temos tantos problemas que chega uma hora que esgota, a gente não tem a força, não tem a energia para sair dessa dor emocional, dessa dor física, dessa dor de não estar conseguindo fluir, de não compreender, eu não consigo, não entendo. Então, aí que entra o tratamento de mesa radiônica quântica que realiza. Ele entra como uma ferramenta muito poderosa, muito eficaz de ajudar, limpar, tirar essa sujeira toda. Quando tira, a pessoa sente, como eu disse, esse alívio. E aí, o que eu faço? Ajo, 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 né? Vou agindo, vou fazendo, vou atuando a minha vida nesta mesma energia de amor, de bem, de bem-estar. Os acontecimentos podem acontecer, não é, isso que é uma coisa que às vezes as pessoas entendem, agora vou ficar feliz e bem pra sempre. Não! Nós não estamos, não somos seres iluminados aqui, se fôssemos, nós não estaríamos aqui. No dia a dia acontecem situações que nos desafiam, agora, eu pensei que estava tudo bem, e agora? O que eu faço com essa situação? E aí, mas eu fiz o tratamento, olha só! É aí que está, se isso acontecer, eu tenho uma razão, é pra você crescer, é pra você refletir, é pra você pôr o teu poder criador, porque a energia está aí, e você vai se sair bem. Veja como resolver, não entra no vitimismo, mantém a frequência lá em cima elevada. A mesa atua pra expandir a nossa consciência, eu falei no início, e pra nos tornar seres melhores, porque senão, nós nos tornamos escravos das coisas, né? Ah, eu tenho uma coisa, eu quero lá, me dá isso, vou lá, faço a mesa radiônica quântica, ganhei isso, mas eu não preciso fazer nada, eu não preciso ser melhor, não preciso perdoar ninguém, não preciso viver em harmonia, eu não, posso ter raiva de todo mundo, posso me sentir assim, posso ficar no vitimismo, mas eu consigo aquilo que eu quero, aquele bem material, aquele dinheiro, aquilo. A mesa é uma evolução de vida, ela quer nos tornar melhor, é uma grande transformação que acontece. Então, se eu não ajo na mesma direção, às vezes parece que as coisas não fluem, né? Não é que não fluem, é que, e a pessoa se decepciona, é que você não está querendo crescer e evoluir. Então, olhar para isso, olhar, nossa, esse tratamento limpou, curou, desprogramou, trouxe toda essa energia boa, e agora? Agora eu consigo, agora eu vou, agora eu faço, né? E evoluir, transcender, é um presente, eu digo que o tratamento de mesa radiônica quântica na vida de uma pessoa, é um presente, é um presente, um presente tão divino, porque quem chega para realizar um tratamento é uma pessoa que está buscando, está querendo melhorar, só que às vezes as pessoas chegam ali, ah, eu quero melhorar, coloca lá uma frase, encontra, mesa radiônica, é isso, quero realizar meus desejos, como se fosse a lâmpada mágica, realiza aí para mim, e pronto, e depois manda para o meu endereço, né? O desejo, é mais ou menos assim que a pessoa entende, e não, a mesa quando você chega em contato, ela é poderosa demais, ela é divina demais, ela quer que você evolua, que você não só receba esse pequeno desejo que você quer, ela quer uma transformação grande na sua vida, que você seja melhor para você, para a vida, para o mundo, porque você tem muito valor, porque você merece viver muitas coisas boas e realizar os desejos, mas não é só os desejos, senão você se torna um escravo, e não fica feliz, ela quer que você seja pleno, seja feliz na sua vida, realizando os seus desejos, mas expandindo você, a sua consciência e sendo o ser melhor, tá? Então, você que chegou nesse vídeo, você que quer realizar o tratamento de mesa radiônica quântica recrise, que bom que você está assistindo, porque assim você já vem para o tratamento, quando você preencher o formulário de inscrição, que tem o link aqui na descrição do vídeo, já vem com essa consciência, eu sei como funciona, eu sei que é um crescimento, eu sei que vai dar uma transformação na minha vida, eu estou pronto, aberto para isso, aberto, é isso que eu quero, e que os acontecimentos às vezes não cessam de acontecer, mas é como eu ajo depois que eu recebi esse tratamento, que vai fazer toda a diferença, e eu sempre terei os sinais, porque a mesa está ali com a energia atuando, me dando os sinais, se eu pegar o sinal e ir para o direcionamento certo, ok, agora se eu insistir em querer, não, mas assim, não, eu só quero esse desejo, eu só quero assim, né, do meu jeito, desse jeito, e eu estou chateado, eu estou com raiva, eu não quero fazer nada, então fica mais difícil, você vai sofrendo, né, porque a ideia é evolução de vida, é melhorar você, para que você seja uma pessoa plenamente feliz e realizada, ok, compreendido? A vibração que manifesta os desejos é amor, alegria, felicidade, harmonia, realiza todos os nossos desejos, se nós não conseguimos, que bom que temos um tratamento de mesa radiônica quântica para nos auxiliar, nos ajudar, e eu realizo com você, para você aí, confira aqui o meu atendimento, entra em contato, vou te passar todas as informações, como é, como funciona, valor, como você se inscrever, e vai ser um prazer realizar esse atendimento, mas, com essa consciência, eu sei que estou entrando para fazer um tratamento que vai modificar a minha vida e eu estou pronto para o que acontecer nesse processo, tá bom? Gostou do vídeo? Curta esse vídeo, compartilha, para que mais e mais pessoas tenham acesso, se inscreva aqui no canal, acione o sininho de notificações, faça isso agora mesmo, vamos lá? 1, 2, 3, feito? Ok, se inscreveu, curtiu, acionou o sininho, maravilha! Um super abraço de boas vibrações para você, e até já já, num atendimento com você. Namastê!